Bom, muito bem, não gorda não é? Bom, muito bem. 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 Boa. Vamos. Vamos lá. 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 E vamos lá. E aí Tudo bem, vamos lá Bem, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí Eu vou fazer isso aí. Meusão já me leva assim a cabeça. Eu sou a bêbada. Eu sou um e que eu sou uma catedreira. Eu sou que você está fazendo isso aí. Eu sou de fã aberta. Eu tenho um alebo aqui. Hoje eu tenho um bom estado. Eu me convido. Eu sou de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.